Olá, boa noite! Veja os destaques do Redação TVE desta sexta-feira, 21 de outubro. Assédio eleitoral. Cresce o número de denúncias de pessoas que estão recebendo ameaças ou promessas de benefícios em troca de votos. Na reta final para o Enem, as dicas dos professores para quem vai enfrentar as provas. Pesquisa aponta crescimento das contratações para empregos de fim de ano. E na cultura, a programação especial do fim de semana no Vila Flores e a agenda cultural. Estamos na reta final das eleições 2022 e nesse segundo turno o assédio eleitoral tem chamado a atenção. É que as denúncias recebidas pelo Ministério Público do Trabalho se multiplicaram por sete, saltando de 52 para 364. Os números já superam o total da campanha de 2018. São assunto para a nossa entrevista com o desembargador do Tribunal Regional Eleitoral, Caetano Lopumo. Desembargador, para dar início à nossa entrevista, eu gostaria de lhe perguntar o que caracteriza o assédio eleitoral. Boa noite. Alô, desembargador, nos ouve? Olá, Dalva, tudo bom? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo sim, boa noite. Tava lhe perguntando o que caracteriza o assédio eleitoral. Obrigada por conversar com a gente aqui ao vivo. Dalva, me escuta bem? Tô ouvindo. Eu te ouço, tu me ouve. Tô ouvindo, Dalva. A gente teve uma dificuldade de comunicação com um atraso na recepção pelo convidado, então vamos tentar um novo contato, em seguida a gente retoma a entrevista. Muito bem, desculpe aí, eu tive um probleminha aqui. Dalva, o assédio é uma palavra que vem muito do direito do trabalho. Melhor retomar depois que ele tá me ouvindo com algum atraso. Então vamos em frente, porque nessa reta final, além da reta final das eleições, também é reta final pro Enem. Agora o momento é então de seguir as dicas dos professores pra lembrar de tudo que foi estudado e também tentar relaxar. Veja na reportagem da Simone Feltz. Neste ano, não é só na sala de aula. O Andrew, que nos recebe com a avó orgulhosa do Neto Estudioso, conta que está se esforçando na sala de casa pra tirar boa nota no Enem. E tem até técnica pessoal pra fixar o conteúdo. Eu reescrevo a matéria em minhas palavras no meu caderno. Aí eu com minhas palavras mesmo já me relembro, já consigo estudar melhor. E eu acho que é um jeito diferente de estudar. Ainda falta definir bem o curso, mas a faculdade é uma certeza. A minha primeira opção seria ver medicina. Mas agora, no último dia, eu também tô me interessando bastante por pediatria. Microbiologia também é uma matéria que me interessa bastante. São todas bem concorridas. Aí eu tô tentando focar pra poder correr atrás do que eu quero. E a família toda corre atrás junto. No início do ensino médio veio a pandemia. E foi difícil pro Andrew acessar as aulas online. Meus pais deram um jeito de comprar um note pra mim e eu consegui me organizar pro segundo ano. Pois o computador era o principal aliado para os estudos extras do Enem, até estragar na semana passada. Aí o YouTube foi pra tela da TV. É que o Andrew está buscando os conteúdos que ficaram faltando na escola no pré-Enem da Secretaria de Educação em parceria com a TVE. No segundo ano, até os professores deram uma pegada mais nas matérias. Deram mais vídeo-aulas, marcaram matérias por EAD. Até provas por EAD eles marcaram pra eles poderem corrigir na hora. Mas no primeiro ano ficou faltando bastante coisa. Porque daí os alunos ficaram perdidos, os professores ficaram perdidos e acabou perdendo muita matéria. Principalmente a parte da Biologia 1, que é bem importante no Enem. E algumas partes de Matemática, que eu já tenho dificuldade, aí eu acabei perdendo bastante matéria. Eu já vim do fundamental com algumas faltas de matérias e acabou acarretando tudo. Eu tenho que estar correndo atrás agora. Na reta final da preparação para as provas, a partir de 13 de novembro, os professores do pré-Enem estão focados na revisão dos conteúdos e dicas práticas para o dia da prova. Agora as explicações já foram, então a gente está revisando, vendo como é que vai ser feito, qual que é um objeto. A partir de agora, ler as questões. Muito importante é ler e entender o que ela está te perguntando. Muitas vezes é uma coisa diferente, mas tu vai ver, o objeto é aquele. Então, reler as questões e revisar. Mas sem exagerar. Eles precisam descansar bastante agora, né? Eles precisam estudar, precisam rever alguns tópicos, mas também dar uma descansada, porque ninguém é de ferro, né? A tranquilidade é não pirar, não perder o sono, não entrar que nem parafuso, que muitas vezes acontece, né? Manter a rotina, ouvir música, fazer exercício, manter aquela rotina que as pessoas sempre mantêm, né? Não fazer alguma coisa aí que vai mirabolante, que não vai dar. O Andrew está seguindo também essa lição. Ele até terminou um mês antes o estágio para se dedicar aos estudos, mas dá as paradas dele e mantém outras atividades. Se eu estudasse, tipo, a tarde toda, eu ia estar entrando em pilha. Tem vezes que eu vou repartindo, tem vezes que eu já chego da escola, eu dou uma revisada no que eu aprendi na escola já. E tem outros dias que não, outros dias eu chego, assisto com o meu irmão, eu dou uma desvirtuada. Mas eu não estou, tipo, pegando muito a fundo, assim, para mim não pirar, mas também eu não estou deixando muito de lado para mim não passar nas matérias que eu quero, entendeu? Negócio é equilíbrio. Sim. Boa sorte para quem vai fazer as provas. E agora sim a gente retoma o contato, então, com o desembargador do Tribunal Regional Eleitoral, Caetano Lupumo. Doutor Caetano, vamos ver se agora a nossa conexão melhorou. Eu estava lhe perguntando há pouco sobre a definição do que é a sede eleitoral. Os números têm aumentado muito nesse segundo turno, né? Boa noite. Boa noite, Dalva. Está me ouvindo bem agora? Agora sim. Que bom. Então tá, problema resolvido. Dalva, eu estava, comecei a explicar ali, mas vou reiniciar. A palavra sede, ela é muito mais, lembra muito mais o direito do trabalho, né? Mas o assédio eleitoral, ele está vinculado àquela ideia de uma pressão externa, de uma força que se traduz numa influência na liberdade do eleitor trabalhador. Então, a legislação eleitoral, ela visa proteger a liberdade de voto, em qualquer circunstância. Isso é uma proteção ampla. Obviamente que nas relações de trabalho também. Então, no nosso mundo eleitoral, a gente tem algumas circunstâncias em que a gente tenta, de forma específica, proteger o eleitor contra ameaças e coações externas. Doutor. A ele. O ambiente de trabalho pode gerar isso. Queria até lhe pedir para trazer alguns exemplos, para ficar mais claro, que tipo de situação é essa? Porque são muitos os relatos de ameaças ou até incentivos com benefícios que os trabalhadores ganhariam se votarem em um candidato específico, certo? Dalva, olha só. Claro que política pode ser discutida em qualquer lugar. O ambiente de trabalho talvez não seja o melhor deles, porque tem a tradicional desigualdade, tem uma superioridade hierárquica, tem um poder de, inclusive, demitir alguém de uma parte com relação à outra. Então, qualquer ameaça ali que possa ferir a liberdade de voto, por exemplo, se o trabalhador sentir que possa ter um prejuízo do trabalho se não votar em determinado candidato, ou um benefício se votar nesse candidato, tudo isso está vinculado. Então, assim, é difícil dar um exemplo concreto, mas nós temos vistos aí, tem surgido alguns vídeos, algumas narrativas de situações assim, não é de pressão de quem tem o poder econômico sobre aquele sujeito que está lá como assalariado. Então, essa desigualdade que gera é muito delicada, porque isso não quer dizer que eu não possa trocar uma ideia com alguém, né, Dalva? É que é diferente de oferecer dinheiro, por exemplo, que a gente vê alguns relatos aí de empregadores oferecendo, inclusive, dinheiro ou ameaçando com demissão. Dalva, aí nós entramos nas punições existentes. Quais são elas? Porque, por exemplo, existe o primeiro caso que seria o abuso do poder econômico, isso pode estar numa relação de trabalho, pode sim, quer dizer, um sujeito que é detentor de um poder econômico grande, ele pode, abusando deste poder, coagir eleitores, isso pode acontecer, pode gerar uma cassação de mandato e o sujeito pode estar fazendo um desfavor para o seu candidato, em tese, tudo muito em tese, né, pode até ser cassado, por assim dizer. Mesmo não tendo participado da conduta. Mas aí tem aquelas outras situações, como, por exemplo, falaste em benefícios, existe a compra de voto clássica, mas a compra de voto tem uma modalidade específica que ela se dá através da ameaça, é equiparado à compra de voto, é o ameaçar alguém e com isso obter o seu voto. E essa ameaça pode ser numa relação de trabalho. E há um crime também, quem tem, comete grave ameaça ou coage alguém para votar em determinado candidato, também pode praticar um crime com reclusão de quase 4 anos, cerca de 4 anos, reclusão máxima de 4 anos. Certo. Então, veja que a legislação é ampla, com diversas possibilidades de punição. Agora, como o trabalhador deve agir se passar por uma situação assim? Como denunciar e como recolher provas também, rapidamente? O poder judiciário age por provocação de alguém. Então, o ideal é procurar o Ministério Público do Trabalho, que vai analisar na perspectiva trabalhista, que pode multar a empresa, buscar indenizações coletivas, até individuais, ou o Ministério Público Eleitoral. É só colocar no Google, o Ministério Público Eleitoral ou o Ministério Público do Trabalho, denúncia e tal, e vai encontrar. Claro que quanto mais prova houver, melhor. Mas isso o Ministério Público vai avaliar a qualidade da prova, né? Porque denúncias também podem existir sem uma força probatória muito grande. As gravações feitas podem servir de prova. E aí o Ministério Público, se conversa, o Eleitoral e o do Trabalho, eles vão agir nessas duas esferas, viu? Então, esse é o melhor caminho para o eleitor que se sentir, ou para o trabalhador ou eleitor que se sentir de alguma forma coagido. Até porque o voto é sigiloso, então não tem perigo de o empregador ficar sabendo para quem as pessoas estão votando. Muito obrigada, doutor, pela sua entrevista, desembargador Caetano Lopumo, do Tribunal Regional Eleitoral. Eu que agradeço, Dal. Uma boa noite para você. Boa noite. E agora a gente fala de economia, porque está chegando o fim de ano e com ele a abertura de postos de trabalho. De acordo com uma pesquisa da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, um em cada três estabelecimentos gaúchos pretende contratar novos profissionais até dezembro. O levantamento também aponta que 31% dos entrevistados já fizeram contratações em setembro. Os números são de uma amostra com 100 empreendimentos. Bernardo tem um bar no bairro Bonfim. De cliente passou a proprietário quando soube que o negócio fecharia. Ele já atuava no ramo de alimentação e há um ano e meio assumiu o desafio de manter o empreendimento na noite porto-alegrense. O maior e já conhecido é a contratação. Segundo a Brasel, 99% tem dificuldade para encontrar profissionais. É sempre uma dificuldade. Não que as pessoas não queiram trabalhar, não que as pessoas não estejam buscando, mas você tem que conciliar vários fatores. Um dos fatores é transporte. O bar fica aberto até meia-noite. Então a pessoa que vai trabalhar aqui vai trabalhar pelo menos até meia-noite e meia. Até meia-noite fechar ali os clientes, a gente termina de lavar uns copos, organizar uns negócios e o cara vai embora. O cara sai daqui meia-noite e meia e ele tem que morar relativamente perto, porque não tem ônibus que vai levar ele de uma maneira tranquila. A projeção de aumento de demanda por causa do movimento de final de ano foi apontada por 32% dos entrevistados como motivo da contratação. Para o presidente da Brasel, desde setembro, o setor vive o melhor momento desde o começo da pandemia. A tendência é que seja daqui aos próximos meses bem produtivos. O turismo também voltando com tudo para as cidades e isso tem movimentado bastante. Porto Alegre está se virando uma cidade turística e isso melhora bastante para todo mundo. O movimento de retomada de muitos negócios que ficaram muito tempo parado e está incentivando o pessoal a ir para a rua. Vem a Copa do Mundo, vem as festas de final de ano. Tem até o Black Friday, que o movimento do comércio também e acaba movimentando restaurantes também. E Copa do Mundo, depois Natal, depois final de ano, ano novo. E isso movimenta a economia como um todo e movimenta o cenário de restaurantes também. O movimento está numa crescente. Acho que agora até o fim do ano a gente vai conseguir aproveitar bem. Para mim que trabalha com cerveja, o calor é uma privilegia. Então, a galera começa a sair mais. Essa parte de final de ano é muito happy hour do trabalho, encontro do grupo de futebol, do grupo de não sei o quê. Todas as pessoas querem fazer essa confraternização, esse fechamento do ciclo. Agora, final do ano, é aproveitar o bom movimento. Se Deus quiser. E a semana vai terminando com menos de mil pacientes com Covid em acompanhamento. Vamos atualizar agora os dados da pandemia no Rio Grande do Sul, informações da Secretaria Estadual da Saúde. O Rio Grande do Sul tem mais de 2.743.000 casos confirmados e 41.172 mortes relacionadas à Covid. Nas últimas 24 horas, foram notificados 3 óbitos e aproximadamente 670 novos casos. Passa de 990 o total de pacientes em acompanhamento com vírus ativo e de 2.700.800 o número de recuperados. A taxa de ocupação de leitos de UTI está em quase 85%. Depois do intervalo, tem a previsão do tempo e a agenda cultural para o final de semana, com destaque para a programação pensada para a gurizada lá no Centro Cultural Vila Flores. São 6 horas e 46 minutos aqui no Morro Santa Tereza, tempo parcialmente nublado e temperatura em leve declínio faz 20 graus. Estamos de volta com as informações do tempo. O final de semana deve ter instabilidade. Confira na previsão. Na região metropolitana da capital, dia parcialmente nublado. Podem ocorrer pancadas de chuva no centro, no sul e nas fronteiras com Uruguai e Argentina. Nas demais áreas, sol e poucas nuvens. A instabilidade tende a se espalhar no domingo. As temperaturas seguem amenas. O fim de semana começa com mínima de 15 e máxima de 23 graus em Porto Alegre. Variação é entre 14 e 26 em Uruguaiana. Em Maral, os termômetros vão dos 13 para os 24 graus. E amanhã, 1h20 da tarde, aqui na tela da TVE, tem programa inédito do movimento PodRS. Rafa Rafuage vai conversar com a gurizada sobre ações no centro da juventude da Cruzeiro. Tem também a Negra Jaque, que vai falar sobre o primeiro museu da cultura hip-hop da América Latina. E a gente segue falando de cultura, porque neste sábado, às 5h30 da tarde, o psicanalista Paulo Rosa vai dar palestra sobre a exposição Apenas Pintura, no foyer do Teatro São Pedro. E são tantas atrações culturais que nossa agenda tem dica até para segunda-feira. Olha só! Nesta sexta-feira, às 8h da noite, o Restinga Crew se apresenta no Teatro Bruno Kiefer, na Casa de Cultura Mário Quintana. Periferia, dança e arte é o espetáculo que marca 20 anos de atividades do Grupo da Zona Sul da Capital. O evento faz parte do Circuito Ato de Artes Cênicas. Informações e ingressos no site em seu vídeo. O Kula Jazz é a atração hoje, às 9h da noite, no Café Fonfon. O conjunto vai tocar músicas do álbum de mesmo nome, indicado a cinco prêmios açorianos em 2016. No repertório, releituras de obras instrumentais de diferentes compositores consagrados internacionalmente. Informações pelo telefone no vídeo. A multi-instrumentista e compositora Clarissa Ferreira vai estar na Fundação E-Carta neste sábado, às 6h da tarde. A entrada é gratuita. O E-Carta fica no bairro Farroupilha. Endereço na tela. Amanhã, às 10h da noite, o Grupo Mato Seco faz o show do Bar Opinião, dentro do Porto Alegre Reggae Festival. O grupo celebra duas décadas na estrada. Doações de alimentos não perecíveis dão direito a descontos nos ingressos. Informações no site da casa. Também amanhã, mas às 11h da noite, o Cachaça de Rolha sobe ao palco no Espaço Cultural 512. No repertório, muito samba e MPB. Informações no telefone que aparece na tela. O show em dupla de Fitch e Nando Reis vai acontecer sábado e domingo no Auditório Araújo Viana. Amanhã, às 9h e domingo, às 8h da noite. No set list, sucessos das carreiras dos dois artistas. Ingressos no Simpla. Eu vi você sair sem dizer pra onde foi e o que restou. Também no Auditório Araújo Viana, Maurício e os Imaginários levam seu espetáculo infantil em duas sessões na segunda-feira. Uma às 10h da manhã e outra às 2h30 da tarde. O evento integra as comemorações dos 250 anos de Porto Alegre. Informações no site da Prefeitura da Capital. Bom dia, bom dia. Bom dia, ó luz do meu dia. E neste mês das crianças também tem programação especial pensada para o público infanto-juvenil. No fim de semana, o Centro Cultural Vila Flores realiza o projeto Brincando no Parque, com uma série de apresentações gratuitas de artes cênicas, música, dança, circo e também contação de histórias. Por isso, nós estamos recebendo aqui no estúdio, em clima de sexta-feira, a curadora do evento e gestora do projeto do Vila Flores, Roberta Dias, que vem acompanhada pelo ator e músico do Grupo Cerco, Felipe Philipsen, e também pela atriz Elisa Heidrich, do mesmo grupo. Gostaria de começar conversando então contigo, Roberta, para saber um pouquinho mais da programação, do que vocês estão pensando aí para o fim de semana, esse projeto especial voltado para as crianças, público infanto-juvenil. Boa noite. Boa noite, Dalva. Obrigada pelo espaço aqui no TVA para a gente falar sobre esse projeto. O Brincando no Parque é um projeto que acontece em Porto Alegre, em São Paulo, nesse final de semana aqui, e daqui a duas semanas em São Paulo. Ele foi concebido pela Muda Cultural, que é uma produtora de lá, e então entraram em contato com o Vila Flores para a gente pensar como seria esse Brincando no Parque em Porto Alegre. Foi uma sugestão deles executar no Vila Flores. Então, a gente está, a curadoria assinada pela Antônia Valig e pela Marina Mendo, ela está tensionando e trazendo o assunto do território do brincar. Então, a gente fez um convite para diversos grupos artísticos aqui do Rio Grande do Sul para se apresentarem de forma gratuita, como tu mencionou, amanhã e no domingo, lá no Vila Flores. São muitos espetáculos, muito especiais, uma reunião realmente única de coletivos e artistas daqui, passando por todas essas áreas, do circo, dança, teatro, artes no geral, música. Então, tem alguns espetáculos que não se apresentam há algum tempo em Porto Alegre, outros que a gente já vê de forma mais recorrente. Amanhã a gente encerra a noite com o espetáculo da Orquestra de Brinquedos, que é um espetáculo musical. E, ao longo da tarde, tem o Grupo Cerco com o Poli Pular, tem também o Pequeno Brasil Itinerante, a apresentação em Malabares do Luiz Volec. Então, são diversos artistas, a programação inteira está disponível na internet, para quem quiser conferir. E, a partir das duas horas, nosso portão vai estar aberto para a criançada chegar. Filipe e Elisa, contem um pouquinho do espetáculo do qual vocês participam, que é o Poli Pular. Sim, nós somos do Grupo Cerco. O Poli Pular é o nosso terceiro espetáculo. É um espetáculo para a infância e a juventude. Então, é um espetáculo sobre a brincadeira de pula-corda, sobre ocupar os espaços ao ar livre, sobre a brincadeira, sobre o movimento. Sobre a aceitação das diferenças. Então, é esse clima superprimaveril, superde brincadeira, tudo a ver com o evento no Vila Flores. A gente está muito feliz. E uma das marcas do espetáculo é justamente falar sobre brincadeira, é sobre rua, brincar na rua. E a gente escolheu um espetáculo de teatro de rua para falar sobre estar na rua, sobre brincar. Porque todos nós, todas as pessoas, crianças ou adultos, já brincaram alguma vez na vida e já passaram pelas dinâmicas do brincar, de explorar o movimento ao seu máximo, de ter que cooperar, de ter que aceitar a pessoa que está aprendendo a brincar. A gente sabe que existem também traumas sobre o pátio da escola. Quem consegue brincar, quem... Está pulando corda, você pula errado, sai daqui, não brinca. Um pouco de bullying. Exatamente. O bullying é um tema que a gente trata no espetáculo. Então, a gente queria justamente fazer um espetáculo que falasse com as crianças, numa linguagem acessível, sobre como brincar é bom, como estar na rua é bom. Levanta do sofá, vamos pular. É o lema do pulir e pular. É justamente esse. E eu acho que também é uma coisa de a gente estar saindo dessa pandemia, onde as crianças ficaram muito tempo trancadas em casa. Esse convite de vir para a rua, vem brincar, sabe? Então, é esse clima. Para a gente encerrar, qual o objetivo? Tem muitas brincadeiras e tem também a ideia de democratizar o acesso à arte, porque é tudo gratuito, não é, Roberta? Com certeza. O Vila Flores, enquanto uma associação cultural, ele representa a sociedade civil e também propõe projetos nesse sentido. Então, sempre visando democratizar o acesso à arte e à cultura, mas também à educação, às brincadeiras típicas e tradicionais brasileiras. Todos esses grupos estão representando isso de alguma forma, cada um no seu núcleo, na sua área, para que todo mundo possa, então, amanhã e depois brincar, ter um dia para dar uma descontraída e aproveitar esse pátio. Sábado e domingo, então, a partir das duas da tarde até às oito horas da noite, tem uma programação extensa para todo mundo participar. E eu gostaria que vocês fizessem aquele convite especial na língua dos sinais, porque vai ter bastante acessibilidade em todos os espetáculos também. Sim. Então, eu gostaria de fazer um convite especial para a comunidade surda, que eu amo esse contato com a comunidade surda. E, para mim, é muito especial que essas apresentações têm tradução em libras. Então, eu convido as famílias, convido as crianças para virem assistir às apresentações de teatro que estão lindas, sábado e domingo de tarde. Perfeito. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Vou convidar os nossos representantes do Grupo Cerco para fazerem uma apresentação. Encerrando, então, o Felipe Philipsen e a Elisa do Grupo Cerco fazem, dão uma palhinha do espetáculo Pulipular para a gente fechar o Redação TVE de hoje com música. Na sequência, você fica com as notícias nacionais do Repórter Brasil. E, semana que vem, a Fernanda Bastos está de volta. Uma boa noite e ótimo final de semana para todos. Tem um lugar na minha cidade que eu nunca esqueço É um lugar especial e que eu bem conheço É a rua Ela é sua Na rua tem espaço para poder movimentar Para correr e para pular Ou para cair e levantar Puxa a força do chão e cantar Com todo o meu pulmão Empino, pipa, joga bola na saída da escola Pica, esconde, pira, cola Passarinho sem gaiola Pega, pega, molecada Parece até piada Como é bom brincar É bom brincar Na rua eu posso ser Tudo que eu escolher Sou saci, sou bailarina Pirato, curu, pira, lagartixa ou dragão Eu sou mais forte que um leão Aqui eu pulo E você também pula E todo mundo pula Pule e pula Aqui eu pulo E você também pula E todo mundo pula Pule e pula A minha rua é colorida Com tudo que é gente Em cada praça eu encontro Um amigo diferente É a rua